Vamos à procura do palpite certo em Vila do Conde com o António Paulo. É uma estreia, a primeira vez a jogar o barulho. Olá António, bom dia. Bom dia. Como é que estás a sentir? Tudo bem? Tenho um bocado nervoso, mas para onde? Para 650 euros. António, que barulho é este, não é, Réfião? E agora 15 segundos que queres estar a contar? Parece-me um spray, um desautorizante e qualquer coisa assim no género. Um spray, um desautorizante. António, a tua resposta? É raro eu dizer isto, mas está completamente certa. Obrigado. Obrigado. Parabéns António. Obrigado. A primeira vez a jogar 650 euros. Obrigado. Que barulho é este? Nem é Réfião. Que barulho é este? Nem é Réfião. Um borrifador em spray. É que isto está um bocadinho sujo. Só grandes músicas.